Olá, querido povo lindo de Deus, povo que vai morar no céu. Irmãos, eu vim falar de algo muito terrível, preocupante e alarmante. Às vezes, você acha que é só uma picuinha, uma falácia, uma intriga, uma oposição. Igual alguns, eu já estou respondendo todos os comentários. Fui dormir muito tarde falando com Deus. E você acha que é só um querendo, não quer derrubar ninguém, imagina. Olha, longe de mim, irmãos, eu tenho um mistério muito, muito sério. Foi Jesus que me confiou cuidar de pessoas que vieram de tantas maldições, problemas, feridas, mágoas. Eu não perco meu tempo em rede social, mentindo, profetizando, enganando pessoas igual muitos fazem. Famosos e não famosos. Ricos e pobres. A maioria dessas pessoas que usam essa tal falácia de profetiza, de profeta, de profecias, de profetadas, a maioria, 98%, são coisas do demônio. E é muito preocupante. Deus mandou te falar. Olha, cuidado com isso, você que faz, no caso de muitos que a gente vê nas redes sociais, e você que ouve e acredita. Tolos, a maioria, um bando de tolos, ignorantes, sem Bíblia, sem vida com Deus. Robert C. Diego falou para mim, pastor, o castigo do falso crente é o falso profeta. E tem demais mentirosos, hipócritas, doentes mentais, doentes, mercenários, interesseiros. E aí, essa semana, nós nos deparamos. Eu estava numa igreja e você já deve ter visto aí o rebuliço que esse rapaz, Gleice, começou a fazer na minha vida. A princípio, Gleice disse que ia postar os vídeos, mas o Espírito Santo disse para ele não postar. Mas ele postou assim mesmo. Ele me manda um monte de baboseiras dizendo que eu estou imitando as línguas do Espírito Santo. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Que faz da sua vida a sua força. Foi isso que Jeremias quis dizer no capítulo 17, versículo 5. Gleice é um menino delinquente, desequilibrado e esquizofrênico. Com sérios problemas mentais e familiares. Olha o perigo. Abri um canal no YouTube que tem 5 mil inscritos. Eu já cheguei a 5 mil. Eu tive 5 mil inscritos. Quando eu tinha 5 mil inscritos, irmão, eu estava viajando o Brasil inteiro. Quando eu tinha 5 mil inscritos, eu viajava o Brasil inteiro sem nenhum real no bolso. Ganhando almas de gays, travestis para Jesus. E estou até hoje fazendo esse trabalho. Para a glória de Deus, nós vamos ministrar o dia todo hoje. São seis e pouco da manhã. Eu fui dormir duas da manhã falando com Deus. E respondendo os comentários. Você fala assim, pastor, deixa para lá. Pastor, não comenta não. Pastor, não fala nada não. Não, gente. Quem cala consente. E as coisas tem que ter um fim. Mas elas tem que ter também um caminho. Elas tem que ter também uma direção. As coisas também tem que ter um desfecho. Começo, meio e fim. Porque o Gleison, ele é um rapaz muito problemático e perigoso. Perigoso. Eu que fui travesti, vivi nesse mundo. Sei como são as pessoas que viveram nele. E muitos ainda vêm para Jesus. Deixam de ser travesti, mas não deixam de ser gays. Não deixam de ser promíscuos, imorais, perversos, perigosos, pedófilos. Não deixam de ser aproveitadores. Agressivos, miseráveis, irados. Eu tenho muitos problemas na minha vida. Mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho o Andréia que me ajuda. Eu tenho uma equipe, um exército de pessoas que oram e cuidam de mim. Tem um bocadinho de gente que sustenta essa obra. Sim. A hipocrisia me ia dizer que não. Porque eu ando bem na terra. Toda parte da terra Deus está nos levando. Como fez com os discípulos e apóstolos. Como fez com os escolhidos. Como fez com os ministros do evangelho. O que eu não sou é mentiroso, aproveitador e porta. E não falo nada para amassagear. Já há ego de gente descarada. O Gleison é um problema muito sério. Mais do que vocês possam imaginar. Já estamos já conversando com alguns parentes. Eu vou viajar para o Espírito Santo em Janeiro. E nós vamos resolver isso tudinho. Advogados, psicólogos e polícia vão ser envolvidos no caso do Gleison. E provavelmente ele vai ser internado. Com fé em Jesus. E ele vai parar dessas palhaçadas nas redes sociais. De estar ofendendo a mulher, as esposas. E mentindo, enganando as pessoas com histórias de Deus me levantou para ser profeta. Você não é nada. Você é uma criança, um menino na fé. Um neófito. Está fazendo o papel de moleque. E moleque significa filho do demônio. Então saia desse papel infeliz que você está sobrevivendo. Palhaçadas, heresias, mitologias. Viu? Porque essas línguas que eu disse nos vídeos. Não são línguas do anjo. Nem dos anjos. São estranhas mesmo. Estranhíssimas. Carnalidade igual você é um carnal. E essa história não começou, Gleison. Você começou. O Espírito Santo disse para o Gleison. Ele disse. Porque se ele tivesse o Espírito Santo. Ele não tinha postado, não. E se ele ficou com medo de postar, é diferente. Foi porque ele sentiu medo. Talvez Deus quise alertá-lo para ele não fazer isso. Ele fez. Mas ele mexeu com a pessoa certa. Ele mexeu com alguém que não arredia. Que dá um boi para não entrar no abrigo. Uma boiada para não sair. Ele mexeu com alguém que vai ter com ele pessoalmente, na delegacia, com advogado, com justiça, com hospitais, psiquiatra. Já tenho laudos, já tenho fotos, e-mails, já tenho cenas e vídeos e áudios. E eu vou colocar tudo na internet. Viu, Gleison? Fazer igualzinho você faz para todo mundo conhecer, querido. Que você foi travesti, é ex-travesti, mas continua sendo gay, mau caráter, mentiroso. Não faz nada na sua vida, não trabalha. Não faz nada no reino de Deus. Não cuida de ninguém, de nada. E está nas redes sociais, abrindo sepultura e matando a metade das pessoas do Brasil. O pior não é isso. É ofender, chamar minha mulher de pombagira, de demônia, me chamar de demônio, me acusar, usar o meu nome, a minha imagem, as minhas fotos. Porque quando a pessoa faz isso, ela tem que se garantir. Ela tem que ter prova judicial. Ela tem que ter bala na agulha. Bala na agulha. A minha Bíblia está dentro do carro. Bala na agulha daquela arma santa, que é a Bíblia. Gleicio, você arrumou um grande problema para você. Mas eu vou te ajudar. No final de tudo, você será ajudado. Porque você não é nem um cristão de verdade. Dirá profeta na terra. Você é um menino desequilibrado, palhaço, infeliz, linguarudo, gay, sem vergonha e invejoso. É o que você é. E muitos vêm assim para a minha casa. E se arrependem. E choram. Tem alguns que já se meteram igual você. Tem alguns que já tiveram esse mesmo caminho. Mesmo assim, eu ajudei. O André, o Fausto. Tem uns linguarudo malditos. Maldito. Porque maldito é aquele que deixa sair tanta tolice da sua boca. Querido menino, posso não ser pastor para você. Mas eu sou ungido de Deus. Pastor ungido do Senhor e pelos homens também. Fui levantado no ministério sério e você brincou com a pessoa certa. Você desfez da pessoa certa. Você trouxe escândalos com a pessoa certa. Nós vamos nos ver. Mês de janeiro, fevereiro no máximo. Vamos ver como é que vai andar aí essa história. Viu, Gleison? É para você. Obrigado. E Deus sabe por que tudo isso está acontecendo. Deus sabe por que tudo isso terá um fim. E o seu não será bom. Talvez será bom. Será bom para tratamento. Sim. Vai ser bom. Não vai ser bom para quem acredita nas tuas palhaçadas. Para quem acredita nas tuas profetadas. Porque você não é profeta. Você é desequilibrado. Esquizofrênico. Delinquente. Mentiroso. Irado. Invejoso. E gay. O que não é nenhum crime. Porém, tem que ter caráter. Você é mau caráter, rapaz. E não vou dizer não. Porque senão, vamos esperar. Vamos esperar para ver. Cuidado, gente, com essas profetadas do diabo. Não acredite nem dele, que é uma pobre alma, precisando de libertação, cura e transformação. Como quem quer ser boca de Deus para ter um minuto. Não acredite em nada disso. Busque a Jesus, leia a Bíblia, ore e jejue. Porque os tempos estão se findando. E vai descer a sepultura todo ser humano. Não interessa quem vai descer a sepultura. Interessa para onde você vai passar a eternidade. Isso é que você tem que estar preocupado. Um beijo no coração. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.